Música Nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça analisou 62 projetos, dentre eles o que trata da saúde bucal dos idosos, uma preocupação para aqueles que não tem recursos necessários para o tratamento dentário. O programa Sorriso Saudável na Terceira Idade é para pessoas idosas, residentes em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas, lares ou similares. O projeto de lei dos deputados Munir Neto e Filipinho Raves recebeu parecer pela constitucionalidade. A gente tem pessoas da nossa parentela que já são idosos e que assim, um tratamento dentário a gente sabe que é muito caro e a gente precisa cuidar dos nossos idosos da terceira idade. Então assim, mais um projeto aprovado que eu fico muito feliz e queria mais uma vez agradecer toda a CCJ por ter aprovado esse projeto. Um outro tema votado foi uma emenda de plenário à proposta que prevê o fornecimento da cannabis para fins medicinais em todas as unidades de saúde conveniadas ao SUS no estado do Rio. Esse projeto é diferente, é um fornecimento gratuito para as pessoas sem recursos no SUS estadual, que é o que a gente pode legislar. É interessante dizer que 16 estados já aprovaram essa lei, inclusive São Paulo. Então, o acordo que a gente fez aqui na CCJ, e seguramente será no plenário, é diferenciar a política de drogas, que é uma discussão federal, a gente não pode legislar, da política de saúde, que a gente pode e deve legislar. Porque essa questão do cannabis medicinal acaba sendo contaminado pela discussão legaliza, não legaliza maconha, e não tem nada que ver com o assunto. Conseguimos o acordo, e o acordo é muito bom, é até mais amplo que de outros estados, e seguramente será aprovado e sancionado, garantindo que milhares de famílias vão poder ter acesso a um produto que hoje em dia é muito caro, porque quase todo ele é importado. Um outro PL votado foi o que trata da obrigatoriedade de reserva de espaço para divulgação, promoção ou comercialização de produtos artesanais nas concessões para todo o sistema de transporte do estado do Rio. O que o artesão e artesã querem? Trabalhar, comercializar o seu produto. Ela quer espaço para poder divulgar o seu trabalho. Então, esse PL tem esse objetivo em, de fato, conceder a possibilidade deles conseguirem trabalhar com dignidade e conseguir comercializar o seu produto. Eu estou muito feliz com esse dia. Também foi votado e aprovado o PL que autoriza o governo a criar o Instituto Médico Veterinário Legal, IMVL. Tudo para que os donos tenham a certeza da causa da morte do animal. Alento as famílias que têm um animal de estimação e defesa do animal. A gente tem combatido muito, endurecido a legislação contra os maus-tratos. Então, é fundamental que a gente tenha um elemento técnico, científico, para identificar esses maus-tratos, cobrar punição para aqueles que maltrataram os animais. Eu tive um relato, inclusive, essa semana, de um fluminense, um cidadão do Rio de Janeiro, que levou o animal para um desses serviços de castração, animal com vida, saudável, e lhe foi entregue o animal morto. Então, é indispensável que o IML possa atuar nesse caso para entender o que aconteceu e punir quem tem que ser punido. A CCJ vai realizar uma sessão extraordinária para que os projetos de lei, que saíram de pauta com pedidos de vista, retornem rapidamente para a pauta.